A profissão desse homem é fugir das prisões mais seguras do mundo, mas ele é enviado pra uma prisão no meio do oceano impossível de fugir. Pra eu fazer o segundo filme dessa saga, a meta é de 2 mil likes, então já deixa o seu e bora pro vídeo. Ray tá preso numa prisão de segurança máxima dos Estados Unidos e quer arrumar um jeito de fugir dali. Ele sempre tava analisando a rotina dos funcionários daquela prisão e percebe que ao lado da parte onde fica solitária, tem a garagem dos bombeiros e é ali que ele tem uma ideia pra fugir. Depois de uma briga no pátio com dois presos, ele é levado pra solitária, que é uma cela especial onde não tem nada dentro e a única luz do sol vem de uma grade no teto. O guarda desalgema Ray e lá dentro ele começa a analisar a cela, notando que na parede tinha uma câmera. Ele nota que os guardas sempre iam fumar no telhado e ficavam 7 minutos, então durante esse tempo não tinha ninguém vigiando ele. Ray então pega seu papel higiênico e começa a molhar ele todo pra depois fazer uma bola. Na hora da comida ele rasga a caixa do chocolatado e com o garfo ele começa a tirar a película que tinha dentro da caixinha. O guarda leva ele pro horário do banho de sol e na volta, sem que o guarda percebesse, ele colocou aquela película no teclado da porta. O guarda aperta os números pra abrir a porta e quando vai desalgemar as pernas de Ray, ele pegou a película que tava com as digitais do guarda, mostrando a senha da porta. Na hora de tirar o gema, ele pega a bola de papel higiênico e coloca na tranca da porta. O guarda vai embora pra fumar seu cigarro e ele tem 7 minutos pra agir. Ray abre a janela e alcança o teclado. Ele consegue digitar a senha que abre a porta da cela. Com os guardas fumando, ele vai até a sala de controle voltando as imagens da sua câmera. Ele abre a passagem do duto que dava direto ao lugar onde fica a garagem dos bombeiros. Nessa hora uma mulher para o carro no estacionamento e alguns segundos depois ele explode, causando uma distração. Na explosão, os bombeiros tiveram que apagar o fogo e Ray foi junto com eles e escondido embaixo do caminhão. Quando chega no estacionamento, ele entra dentro de uma van preta e consegue fugir dali. Quando o guarda percebeu que Ray não tava na sua cela, já era tarde demais. Dentro do carro, ele encontra seus dois amigos Abigail e Rush, que falam pra ele que dessa vez ele fugiu bem rápido. Eles param o carro no posto onde Ray desce e vão embora. Ele vai na direção do telefone e nessa hora uma viatura viu ele andando e pediu reforço. Já completamente cercado de policiais, ele faz uma ligação e fala que tá tudo pronto. Ele sai da cabine com as mãos pra cima e é colocado na viatura. Nessa hora aparece um homem chamado Lester Clark, que se apresenta ao policial dizendo que aquilo tudo era um teste. Ele diz que levaria Ray pra se encontrar com o diretor da prisão, onde iria explicar tudo. Eles vão até a cadeia e o diretor entra na sala revoltado, perguntando o que que tava acontecendo. Nessa hora, Lester explica pra ele que eles são uma empresa de segurança contratados pelo departamento de penitenciária pra testar as prisões de segurança máxima do país. Ele fala que nos últimos sete anos, Ray foi colocado em 14 prisões de segurança máxima e conseguiu fugir de todas. Depois de sair dali, Ray vai até a empresa de segurança, onde tem uma reunião com Jessica Miller, advogada do FBI. O governo tá criando uma prisão alternativa pra prender os piores prisioneiros do mundo. Eles querem fazer com que esses presos sumam do sistema de tão segura que é a prisão. As pessoas que tão financiando esse projeto querem saber se a prisão é realmente prova de fuga pra eles criarem mais prisões como essa. Ela diz que só tem uma condição, ninguém dali poderia saber a localização da prisão. Ray fica desconfiado, mas como era muito dinheiro, ele aceita. Jessica fala que em 24 horas, ele iria ser levado pra lá por uma empresa contratada. No dia seguinte, eles fazem uma nova identidade pra Ray, e a história deles seria de que ele foi preso depois de causar uma explosão. Rush mostra o diretor da prisão, chamado Marsh. Ele fala que se alguma coisa desse errado, era só Ray dizer o código de evacuação, que era um número combinado se ele quisesse desistir. Como não sabiam a localização da prisão, eles colocam um rastreador no braço de Ray. Ele vai até o local combinado, e de repente uma van aparece com vários caras mascarados. Eles amarram Ray pra passar o detector de metal, e conseguem tirar o rastreador do braço dele. Ele acorda dentro de uma cela de vidro, com vários prisioneiros do seu lado. Uma prisão que ele nunca tinha visto nada parecido, mas a partir dali, ele já começa a pensar como vai fugir. Ele é amarrado e levado até uma sala, onde se encontra com o diretor Robbs. Ray pergunta onde tava o diretor Marsh, que tinham dito pra ele. Então Robbs fala que não existe nenhum diretor Marsh. Vendo que tinha alguma coisa de errado, ele fala o código de evacuação pra ir embora. Só que Robbs fala que não tinha nenhum código, e agora Ray pertence àquele lugar, onde vai passar o resto da vida. Depois de voltar pra sua cela, um alarme toca, e todos os prisioneiros são liberados pro pátio, onde teria um horário livre. Ray é cercado por um grupo de prisioneiros, mas consegue quebrar o dedo de um deles. Nessa hora, aparece um detento chamado Victor, que manda todo mundo ir pra trás. Ele se apresenta pra Ray, e fala que se precisasse de alguma coisa, podia contar com ele. Ray começa a analisar o comportamento dos guardas, mas era muito difícil, porque eles sempre estavam mascarados, por isso não dava pra diferenciar um do outro. Victor percebe que Ray tá observando muito, e pergunta do que ele precisava. Ray fala que precisava ir pra área da solitária. Nessa hora, ele dá um soco na cara de Ray, e os dois começam a brigar, até que o plano dá certo, e os guardas levam eles pra solitária. Lá dentro era uma caixa de metal com um refletor ligado na frente deles, que fazia com que cada minuto naquele lugar, a temperatura aumentasse cada vez mais, se tornando um forno. Ray passa a mão sobre o metal, mas o calor tava insuportável, até que entra na solitária o Dr. Kitty. Ele mede a pressão de Ray, e fala que ele vai ficar bem. No dia seguinte, Victor pergunta pra Ray qual era sua profissão, mas ele fala que só vai dizer se Victor fizer outro favor. Ele diz que precisa de um pedaço de metal redondo. Ray diz que se Victor conseguir isso, ele promete tirar os dois dessa prisão. Victor vai até um guarda, e diz que queria falar com o diretor, porque ele tinha uma informação. O diretor queria achar uma pessoa, que só Victor sabia onde tava. Ele pede um papel e caneta pra desenhar o mapa com a localização dessa pessoa. Mas o diretor percebendo que Victor tava enrolando, resolveu tirar a única coisa que ele poderia controlar ali dentro, sua respiração. Os guardas colocam uma mangueira na boca de Victor, que consegue se soltar e se joga pra debaixo da mesa, onde consegue pegar o pedaço de metal exatamente do jeito que Ray pediu. Ele esconde no bolso, e voltando pro pátio, entrega o metal pra Ray. Victor diz que agora ele tinha que contar sobre sua profissão. Então Ray revela pra ele que ganha vida fugindo de prisões. Nos últimos anos, ele fugiu das prisões mais seguras do país, mas acabou caindo numa armadilha depois de aceitar a proposta pra fugir dessa prisão. Ele fala que alguém queria prender ele nesse lugar pra sempre, mas depois que conseguir fugir, ele vai achar a pessoa que armou isso tudo. Ele diz que se Victor quiser fugir dali, vai ter que fazer outra distração pra voltar pra solitária. E lá dentro, quando Ray desse um sinal, ele tinha que começar a gritar. Victor então se levanta e começa uma briga com os detentos. Eles são levados pra solitária, e quando o refletor se liga, Ray pega o pedaço de metal, colocando na direção do parafuso pra fazer com que ele se soltasse com o calor. Depois de um tempo, ele consegue tirar o primeiro parafuso. Depois de tirar o segundo, ele bate no chão, fazendo o sinal pra Victor começar a distração. Ele começa a gritar na sua cela, e todos na sala de controle prestam atenção nele, enquanto Ray tampa a câmera com papel higiênico molhado. Depois de tirar o último parafuso, ele encontra uma escada. Descendo nela, ele acha uma porta, mas tava trancada. Ele decide subir pela tubulação, quando lá em cima, Ray acaba quebrando um dos tubos que começa a jorrar muita água. Mesmo assim, ele continua subindo, e quando chega lá em cima, ele encontra uma escotilha enferrujada. Com muita força, ele consegue abrir e chegar ao topo da prisão, mas é aí que percebe que eles estão dentro de um navio no meio do oceano. O que parecia difícil de fugir, e se tornou impossível. Começa a tocar o alarme na prisão de que uma válvula d'água tinha rompido, então o diretor manda os guardas tirarem os presos dali de dentro. Ray vai nadando até a escada, e sobe até a sua cela que tava completamente alagada. Ele consegue tampar o chão com metal, e destampa a câmera no momento exato que os guardas chegaram pra tirar os presos dali. O diretor percebendo que os parafusos da cela de Ray estavam soltos, ligou pra quem o colocou ali dentro, que era o Lester, chefe de Ray. Ele fala que criaram uma nova identidade pra ele entrar na prisão, mas que Ray não podia de jeito nenhum sair dela. Lester fala que pagaram 5 milhões pra colocarem Ray lá dentro, e querem que ele fique preso lá pra sempre. Ray tá dormindo na cela, quando um guarda começa a bater no seu vidro. Ele entra lá dentro e começa a bater muito nele. Depois disso, Ray vai pro pátio, e se encontra com Victor pra revelar tudo que ele descobriu. Ray fala que eles estão dentro de um navio gigante no meio do oceano. Seus dias ali estavam ficando muito mais difíceis, porque os guardas sempre batiam nele. Victor fala pra ele não desistir, porque eles vão achar um jeito de fugir dali. Ray conta que decidiu ganhar a vida fugindo de prisões, porque ele era advogado, e uma vez ele condenou um cara que prometeu que iria fugir da prisão pra tirar a vida da sua família. O cara cumpriu o que prometeu, e a partir dali, Ray dedicou a sua vida inteira testando as falhas das cadeias, pra fazer com que os criminosos nunca mais fugissem delas. Ele então começa a analisar a rotina dos guardas. Um deles sempre mancava. O outro sempre coçava o pescoço e se juntava com outro guarda, e depois de 5 minutos, eles se separam. Um outro guarda tá sempre de olho nos prisioneiros, e seria o maior dos problemas. Agora que sabem a rotina, Ray pede pra que Victor consiga mais 3 coisas. Uma caneta, um tubo de borracha e um óculos. Depois de conseguir tudo, Ray escondido monta um cestante. Pra usar ele, era só colocar no sol o que mostraria a localização exata que aquele navio tava. Ray diz que Victor deveria entregar o cestante pra um detento chamado Yaved, falando que se ele fizesse um favor, poderia fugir com eles da prisão. Era só ele aprender a usar aquele cestante. Yaved vai até o diretor da cadeia, contando que vai acontecer uma fuga, mas que só vai dar mais detalhes se deixar ele fazer uma oração pro seu deus ao ar livre. O diretor libera, e Yaved posiciona o cestante no céu, conseguindo a localização. Ele entrega o cestante pra Ray, que calcula que eles estão perto do Marrocos. Victor fala que conhece um cara em Marrocos que tava devendo um favor pra ele, que poderia fazer o resgate de avião, só precisava mandar uma mensagem. Ray então finge passar mal e vai até o doutor. Lá dentro, ele revela que é Ray Breslin, o grande fugitivo das prisões. Pro doutor acreditar, ele dá detalhes do seu livro que só o próprio Ray poderia saber. Então, o doutor convencido a ajudar, manda mensagem pelo computador pro amigo de Victor, marcando o horário e a data do resgate. O diretor tá olhando as câmeras, quando vê Ray batendo no vidro da cela, fazendo um código morse. Decifrando o código, eles acham a frase, briga no bloco C, no horário do almoço. O diretor então manda todos os guardas pro bloco C, mas na hora do almoço, começa uma briga no bloco A. Era só uma distração, e todos os detentos começam a brigar. Os guardas invadem, mas os presos começam a bater neles. Eles derrubam vários detentos no soco, e Victor se pendura na grade, nocauteando um dos guardas. Ray sobe na escada, e também consegue derrubar um guarda, tomando a sua arma. Yaved se junta a eles, e os três tem 11 minutos até a chegada do resgate. Ray desliga as câmeras, mas nessa hora o diretor aciona o sistema de segurança, que tranca todas as saídas, inclusive aquela que eles estavam prestes a sair. Faltam 8 minutos, e os guardas acham eles começando uma troca de tiro intensa, mas de repente, Yaved acaba sendo baleado. Eles o carregam, e os três conseguem se trancar antes dos guardas chegarem perto. Yaved não ia aguentar, e falou pra eles seguirem em frente sem ele. Deixe seu F nos comentários. Ray manda Victor ficar na escada, onde tinha a saída que tava trancada, porque ele ia até a sala de energia, e quando tudo se desligasse, Victor teria 5 segundos pra abrir a saída, antes do gerador religar, e tudo trancar de novo. No caminho até a sala de energia, um guarda chega até Ray, e os dois começam a brigar, mas ele consegue pegar um rodo, e o empurra pela escada. Ele chega até a sala de energia, nocauteando o zelador, e depois disso, consegue ligar a energia da prisão. Com isso, Victor consegue abrir a saída. Nessa hora, o helicóptero chega abrindo fogo contra todos os guardas do navio. Começa uma troca de tiros intensa, e Victor consegue chegar até o helicóptero, onde pega uma das armas e começa a ajudar no combate, disparando em todo mundo. Enquanto isso, o diretor chega na sala onde Ray tava, e ele se esconde dentro do tanque de água. A energia da prisão é religada, e a água do tanque começa a subir. Não tinha mais o que fazer, era sair pelaquela porta e ser pego pelo diretor, ou morrer afogado. Só que Ray é um gênio, e quando não tava mais aguentando segurar a respiração, o sistema de evacuação d'água é acionado, e Ray é mandado por uma descarga direto pro oceano. O helicóptero resgata Ray, mas subindo pelas escadas, o diretor aparece atirando contra eles. Ele pede uma arma pra atirar de volta, e quando as balas do diretor acabam, Ray atira contra os tanques de gasolina, causando uma explosão gigantesca que permite eles fugirem dali. Chegando na praia de Marrocos, um carro aparece, descendo de dentro dele dois seguranças e uma moça. A mulher é Jessica Miller, aquela mesma mulher que contratou Ray pra fugir da prisão, e ela é a filha de Victor. O intuito dela era fazer com que Ray ajudasse a tirar o pai daquele lugar. Quem armou tudo pra Ray ficar na prisão pra sempre foi seu chefe, Lester Clark. Ele recebeu uma proposta de virar o diretor daquela prisão, caso Ray não conseguisse fugir daquele lugar. Além do salário que seria de 5 milhões por ano. Ray vai até a empresa procurando por Lester, mas ele já tinha fugido. Eles conseguiram rastrear Lester, e quando o chefe entrou dentro do seu carro, Rush tava no banco de trás e conseguiu apagar ele. Lester acorda preso no seu carro, e descobre que tá dentro de um container num navio no meio do oceano, e é ali que ele vai passar o resto dos seus dias. A saga desse filme Rota de Fuga tem 3 continuações, então se você quer uma parte 2 com o segundo filme, já deixa o seu like, porque a meta é de 2 mil likes. Pera, 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 vou te apresentar duas opções de filmes, pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente, caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ali não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo, e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada, e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história, a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão, e com medo dos presos, ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.